Música Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Podpá Que fofura Mano, a gente tá combinadinho hoje Gostei disso aqui, desse abraço Tão super rosas Sim Você tá bonitinho, hein mano Você viu? Comprei na Renner essa camiseta, 120 reais Ô Renner, paga esse cara, mano O que esse cara dá de dinheiro aí na Renner aí é impressionante Ô, eu fecharia uma parceria muito boa com a Renner, viu? Eu uso muita coisa Imagina na de cueca no fundo da Renner? Ia afastar os clientes É, né? É, a galera ia olhar Christian Malheiros, como é que você tá, meu irmão? Vem demais? Salve! Tô muito bem, feliz aqui de estar com vocês Podendo trocar essa ideia aí E vamos embora aí Tô ansioso pra saber que vocês prepararam de pegar Ah, aqui é mais um papo Soltão, meu irmão Então aqui você vai ficar à vontade Ainda vai trocar as ideias de boa Eu quero saber só Se... Você é de onde? Você é de São Paulo? Não, sou da Baixada Sou da Baixada Santista Aí, ó, coisa boa Isso te ajudou? Já vou entrar nisso Porque a Baixada Santista, todo mundo sabe Que é o berço do funk aqui em São Paulo Verão, é Onde nasceu e acontece muita coisa Muita gente sai de lá Mano, isso te ajudou? A sua vivência ali na Baixada Pra fazer o papel do Nando, mano? Cara, tudo Acho que toda... A minha vivência na Baixada me ajudou a fazer Tudo que eu fiz até hoje, entendeu? Até porque eu também venho da periferia Então... E tem muita coisa que o... Até o Conde fala, né? Putz, é a mesma ideia A mesma fita Porque... Ah, ele é da Baixada também Ele é da Baixada também É, ele é de Guarujá, né? É, então a gente tem uma forma meio parecida aí O que você é de qual praia? Oi? O que você é de qual praia? Cara, eu nasci em Santos E vivi a minha vida toda em São Vicente Praia grande, assim Então... É... Eu tenho uma... Eu tenho uma história com cada cidade ali Eu tenho uma história, cara Eu tenho um amor não correspondido em cada praia Isso é bom Teatro e Dança de Rua O nome do projeto era Mais Educação Tá Eu olhei e falei Ah, vou ver com esse negócio aí Teatro e Dança de Rua Aí eu comecei a fazer essa parada e tudo mais e tal E eu era muito chato, assim, sabe? Eu comecei a levar a sério demais a parada ali Todo mundo saia pra brincar Ah, você não se divertia, você... É, pra mim eu tinha que fazer o negócio Tinha que fazer o negócio Mas eu nem... Isso eu tinha 10 anos de idade Eu nem sabia o... 9 Eu nem sabia o que era E quando acabou aquela parada lá Aquela oficina Eu falei Que durou um ano só Falei, puta, cara Eu tô mal Preciso fazer mais coisa Preciso correr Você tinha gostado daquilo? Era uma oficina de teatro? De teatro, livre Coisa de criança, entendeu? Uma professora que vai lá Mas, sério, criança Todo mundo ali Imagina Aí a gente apresentou a peça do final do ano Parou Eu falei, putz, tem que fazer isso Aí eu comecei a correr atrás Comecei a correr atrás Comecei a correr atrás E essa oficina eu comecei a esconder da minha mãe Inclusive minha mãe tá me assistindo agora A mãe, desculpa Mas por quê? O que você falava pra ela? Você falava o quê? Ah, vou ficar na escola Porque eu tô estudando Não, mas eu era muito estudioso, cara Eu era aquele aluno que gostava mesmo de estudar, entendeu? Sim Corria muito atrás Minha mãe sempre falava Ah, estuda pra não ser, né? E aí a dona Maria Eu olhei e falei Teatro? A dona Maria vai chegar e vai falar o quê? Teatro, né? O caralho Você vai estudar, né? Porque é o que meus irmãos iam fazer Teatro é dinheiro É dinheiro Teatro é brincadeira Eu falsifiquei a assinatura dela E levei na escola pra começar a fazer a oficina E aí eu estudava muito Aí eu ia pra escola toda terça e quinta à tarde Aí teve um belo dia que ela perguntou pra mim O que você faz toda terça e quinta à tarde na escola? Eu falei Eu estudo, mãe Nossa, é a primeira história que o cara teve que se esconder pra estudar Vai pra escola Vai pra escola, mano Caralho E ela descobriu nessa época? Ela descobriu porque ela foi numa aula lá Eu tava fazendo uma aula E aí ela apareceu na porta Aí eu falei, cara, fodeu Focou com vergonha Não, achei que eu ia apanhar Não, você é louco E aí ela olhou assim Não, professor Eu só queria saber se ele tava aqui mesmo Porque minha mãe tinha uma dessas Mãe de periferia, cara É um bagulho muito louco Porque a gente aparecia com dois reais lá em casa Ah, quem foi que deu? Foi fulano de tal Minha mãe catava o dinheiro Ia lá no fulano de tal Você deu esse dinheiro pra ele? Minha mãe também Por quê? O que ele fez? Caralho, mas você acabou de descrever minha mãe É muito real Minha mãe fazia com... Sabe o que minha mãe fazia até? Até com lápis de cor É, mano Com caneta que não era minha Onde que é essa tesoura? Onde que é seu apontador? Minha mãe também Tipo assim, desde moleque Ela colocou na minha cabeça, mano O que não é seu, não é seu Cheguei lá no teste Eu tinha pensado o quê? Figurino, maquiagem, tudo Fui lá Nossa, foi trajado Trajado Mas no edital tava escrito Obrigatoriamente todo mundo de preto Falei, já era Olhei todo mundo de preto Falei, não passei Não vou rolar, não vai rolar Entrei, fiz o teste Aquela pessoal de banca, né? Com cara de pastel, né? Meu Deus Isso deve ser muito nervoso, mano É muito nervoso, cara E aí eu peguei Fiz o teste e tudo mais Aquela agonia 13 dias saiu a notícia Eu tava aprovado Caramba E quando eu fui fazer minha matrícula A mulher virou pra mim e falou assim Conseguiu, né? Ah, isso é felizasco, cara Imagina Conseguiu, hein, mano? Conseguiu Conseguiu E a sua mãe, vendo você Tipo, com esse seu esforço todo E vendo que, tipo assim Era isso que você já tava traçando ali Pra sua vida Porque você já tava numa época de adolescente Pra virar adulto já, né, mano? 16 anos ali Foi com 15, né? 15 pra 16 anos já é meio que isso Ela ficou preocupada? Ou ela falou Não Você quer? Vai, Cristian Cara, a minha mãe sempre fica preocupada, né? Às vezes eu ligo pra ela e falo Ai, mãe Porque tem muito disso na nossa profissão Às vezes tá com trabalho Mas aí por causa de agenda cai trabalho Se eu falo pra minha mãe Ai, mãe, aquele trabalho eu perdi Minha mãe já começa a desesperar Ela começa a sentar, a orar Meu Deus Abençoa a vida do meu filho Não faz nada Faz chegar um trabalho pra ele Num lugar dele Minha mãe é assim É dessas que já tá pedindo, né? Pra nunca Pra benção nunca acabar Ela é muito bonitinha, minha mãe E aí, mas chegou Ela sempre ficou muito preocupada Tipo, qual vai ser o futuro desse menino? Será que dá dinheiro? É, dá dinheiro Você vai conseguir se sustentar? Você vai conseguir E isso pra ela foi uma coisa que Ela ficou muito preocupada, né? E quando eu fui pra São Paulo também Sem dinheiro nenhum Ficou até minhas coisas Falei, vou pra São Paulo tentar a vida Tinha 16 anos Tinha 17 anos Você veio pra onde? Eu vim pra cá, pro centro de São Paulo Pra fazer teatro É, pra fazer teatro Mas por que você veio? Como que foi? Tipo, por que você foi? Porque eu terminei a minha formação Então, eu olhei pro lado Olhei pro outro Falei, é que eu não vou conseguir nada Não tinha teatro lá? Então, não tinha Mas não tinha que nem aqui em São Paulo, cara Não tinha que nem aqui em São Paulo E nesse meu tempo Eu já tinha Eu tinha feito meu primeiro filme Que se chama Sócrates Mas não tinha lançado também E aí foi uma parada Que eu falei Não, vou pra São Paulo E aí cheguei Olhei pro lado E falei, vou pra São Paulo Quando eu cheguei em São Paulo Eu falei Cara, por onde eu começo, né? E aí foi outra luta Cara, começar do zero Porque aqui ninguém me conhece, né? Aqui ninguém me conhecia Eu não imaginava Eu não imaginava a grandeza daquilo Porque assim Eu não entendia, cara Eu não entendia Muitas coisas assim Então, muito menos Essa coisa de indústria e tudo mais E a galera Ah, não sei o que Porque você vai estourar Que não sei o que Que não sei o que lá Eu falava Cara Na boa Só vou saber disso daí Quando lançar, entendeu? Porque isso pode levantar a minha vida Ou isso pode acabar com alguma carreira Que eu nem tenho Entendeu? E aí eu começava a olhar assim Então, zero expectativa Tinha uma galera que era meio emocionada, né? E na realidade eles estavam certos, né? Que estourou a parada Mas eu era zero Zero Lançou, aconteceu aí Foi uma surpresa pra mim Acho que isso que é o gostoso, entendeu? As gravações foram em que ano? Foi em 2018, né? Foi em 2018 Foi em 2018 Você fez a gravação e demorou quanto tempo pra primeira temporada sair? Cara, ela saiu 9 de agosto de 2019 Não, um aninho Um aninho Foi um aninho por aí Eu lembro que quando, né? Foi lançar o Sintonia e tal Fiquei muito empolgado Porque tipo, mano Tem que incentivar bagulho brasileiro, tá ligado? E por ser do Kondzilla Que veio do YouTube como agente, tá ligado? E conhece o corre dele E fala, mano, ele entrou em contato com a Netflix E fez a parada O bagulho vai falar da quebrada de São Paulo Porque normalmente quando Acho que fica um pouco estereotipado Quando a galera quer fazer filme brasileiro E falar de quebrada ou de favela É muito Rio de Janeiro Exatamente Esse foi uma coisa que, assim Exemplo, quando você vai fazer alguma parada A gente sempre trabalha A gente atora, sempre trabalha com referência, né? A referência disso, a referência daquilo E aí a gente chegou num lugar ali Que a gente não tinha muita referência A referência do quê? Qual foi o grande produto Ou o grande filme Que falava sobre como a favela de São Paulo se organiza Você tem, sim, outros trabalhos que falam sobre Como a favela se organiza Você tem Que se passa também na periferia de São Paulo Mas a gente tava falando ali De três temas muito específicos Entende? Que era o funk Que era a igreja E que era o crime Entende? Então acabou que as coisas não viravam referência A cidade de Deus não seria uma referência E tudo mais e tal Então isso foi uma coisa que a gente começou Meio tiro no escuro, entendeu? E tinha muito essa coisa da expectativa Mas, cara, eu tinha uma coisa comigo Que, assim, eu sou um jovem preto De periferia Muitas coisas vêm pra mim Já no lugar do estereótipo Muitos testes que eu vou fazer Já é no lugar do estereótipo Do preto favelado Do preto bandido Do preto que é isso Do preto que é aquilo Então o que acontece? A minha preocupação com esse personagem Não foi nem atuar Mas foi humanizar Entendi Entendeu? Porque pra eu cair no estereótipo Do que o bandido é mal Quem da igreja é bonzinho E o do artista O funk fez sucesso Que bom É, fez sucesso Que bom, exatamente Tá aí dando orgulho pra sua quebrada Falei Esse cara não pode ser Ah, bandido é mal Não posso Pode chegar na tua casa E você chegar e tirar a conclusão De cara Realmente esse cara Eu não gosto desse cara E pronto, acabou Mas você não vai falar Que esse cara não é humano Entendi E essa era a minha luta Todo dia Em roteiro Em set Esse cara Ele pode ser tudo Ele pode matar Mas ele é humano Esses combinados Que você tem que fazer Com a galera Pra galera Hoje o Sintonia Virou uma coisa muito Um orgulho muito grande Pra São Paulo Pra periferia de São Paulo E eu acho que Hoje é mais tranquilo Porque a galera sabe Que a Sintonia Amontua Aglomera pra caramba Você quer falar As gravações de vocês Deve ser Quando era na periferia É tipo Devia ser Muita gente em volta Além de curiosidade Porque mano Estão gravando Na rua debaixo da minha casa Eu vou lá ver Eu quero ver Como é que funciona O cinema No bastidor Porque quando você Tá assistindo Nossa Então Nesse dia Que tava tal coisa Fazendo a luz Assim O cara com o aparador Sabe Quando você vai descobrindo O que tá por trás Das coisas Você fica meio Encantado com tudo E é muito louco Porque quem Quem só assiste não Imagina O tamanho Da produção De uma parada Na segunda temporada Eu estou lá Fazendo o papel De um traficante mentira Quando eu fui convidado Você anuncia o show do Donny Quando eu fui chamado Eu ei caralho Porra Eu quero fazer um bandido Eu quero fazer qualquer coisa Eu sou fascinado Se um dia eu tiver A oportunidade atual Fazer qualquer coisa Com certeza eu vou Porque eu amo muito E acho que Rolaria E aí Me chamaram Netflix Tá te chamando Que o caralho Que foda A sintonia Eu era da Kondzilla Também E aí Mano Fiquei lá Doze horas Esperando Assim Eu falei Mano O que eu vou fazer Vou fazer Me dá uma arma Deixa eu dar um tiro Eu lembro que a produção Ficava rindo Não é isso menino Deixa eu dar um tiro Deixa eu dar uma cronha Coronhada De alguém Deixa eu fazer alguma coisa Deixa eu apanhar Do Nando É Deixa eu apanhar de alguém Me atropela Faz alguma coisa Você vai Vai ter um momento Da série Não vou dar spoiler É da segunda temporada Que o Donny Tá fodão Ele vai fazer um show dele Muito foda Você vai chamar ele E do mesmo jeito Que eu recebo mensagem Do presídio Os caras Manda mensagem Caramba Tá representando nós Aí fora Tá ligado Gente achando Que eu sou realmente traficante Que eu sou do comando Certeza Certeza Cara já saiu umas fake news Inclusive Sério mano Que o pessoal propaga isso O que? Cuidado com isso aí É coisa séria É coisa séria Não mas tem uma galera Que começou a levantar uma Não gente Ele é presidiário Ele sai da cadeia Vai filmar Depois volta a noite Pra cadeia pra dormir Caraca Olhando assim Anos de teatro Estudando pra caramba Aí você vira Um presidiário Tem o seu ponto positivo Da galera acreditar Aquilo Mas pô Pesquisar um pouquinho A vida do cara Você vê que o cara Já tá nessa caminhada Há um tempo Entendeu? Sim Não sei nem se eu fiquei bom Mas o filme ficou bom Porque a galera É fodida Você chegou a ver o Vi nada Vi nada Sério? Não te dá ansiedade? Caralho Você também Me dá ansiedade Você vê o produto final Junto com o público também? Isso aconteceu comigo Na primeira vez no Sócrates Eu fiquei mal Não consegui nem dar entrevista Depois Que é muito ruim É muita exposição Você se vê ali né Mas o Sintonia Eu consigo ver antes Porque eu tenho que dar entrevista Pra coletiva de imprensa Essas coisas a gente tem que ver antes E... Mas eu sempre assisto me julgando Cara Sempre aquela coisa de que Caraca Que nem o Sócrates É um bagulho que eu não... Sintonia primeira temporada Sócrates Sete prisioneiros São coisas que eu não assisto mais Por quê? Porque aí você começa a falar Pô, poderia ter feito de outro jeito Mas daquele jeito eu não tinha A cabeça que eu tenho hoje Sim Te entendo Você tem que se desprender E ver o Nando Como é... Exatamente Olha lá o Nando Naquele momento eu era... Você não tem que enxergar o Christian ali Exatamente Naquele momento eu podia Fazer daquele jeito E aquilo que eu entendia como certo Então Eu já nem assisto por isso Aí eu lancei Que nem é terceiro Assisti duas vezes Já não vou ver mais Porra é da minha vida Entendi Entendeu? Já não vou ver mais Tem coisas que você almeja Pra sua carreira Que seria o seu sonho Assim Um papel Uma parada O que você almeja Assim pra sua carreira Você é muito novo, mano Cara Eu tenho uma coisa comigo Que a galera pergunta E eu nunca sei o que responder Assim Por quê? Porque eu aprendi No teatro Na batalha Na lida ali Que eu O ofício Então eu entendo Que eu sou uma engrenagem Daquilo Aquilo não Eu não tô pra arte A arte não tá pra mim Eu que tô pra arte Entende? Eu que tô pra aquela história Então Independente Se for uma ponta Como eu já fiz Uma série chamada Colônia No Canal Brasil E fui convidado Pra fazer uma participação Pequena Mas eu olhei e falei Caramba Aquela história é tão Que fala sobre o holocausto Fala sobre O manicômio de Barbacena Na época da ditadura E tudo mais E eu olhei aquilo E falei Cara, eu quero contar essa história Então pra mim O que me brilha O que me toca São boas histórias Onde tiver boas histórias Com certeza eu estarei lá Mas eu consegui Calçar meu espaço Entendeu? Mas tem uma galera Que não tem Porque falta de sorte Ou porque não tava nesse momento Ou porque não tem incentivo Ou por questões E como eu vi também Amigos meus falaram Gente, não consigo Não tenho estômago Peça indústria Pra lidar com esse tipo de gente Eu vou trabalhar de outra coisa E tudo bem O importante é que você tá feliz Entendeu? E a sua mãe? Como que ela tá Pós-sucesso-sintonia E etc Ah, minha mãe adora Cara Eu tava esses dias com ela No centro da cidade Ela fala que é a mãe do nada O caralho Ela fala pra todo mundo Não, meu filho Não, tem hora que ela fala Quer tirar uma foto com ele? Isso é engraçado Isso é engraçado A pessoa tá olhando Ela Quer tirar uma foto com ele? Eu tiro Me dá seu elogio Não, e eu tô aqui disfarçando Tipo, pô, caramba Eu tô olhando uma parada E tudo mais e tal Ai, minha mãe Porque às vezes eu tô Não é foda Tipo, cara Às vezes eu só quero ele Comprar um pão, sabe? E aí eu boto ali Aquela calça furada Aquela blusa lá Do jeito que tava em casa Do jeito que tava em casa Aí eu não quero ser Fotografado assim Pra botar na internet Aí você fica meio que Fugindo da galera Mas minha mãe Ela abre um sorriso Daqui e aqui Que não tem como falar Que não sou eu E aí é esse rolê Mas minha mãe Ela é muito orgulhosa de mim Bacurau? Bacurau Bacurau O que que é esse filme aí, mano? Cara Eu não posso falar Porque eu sempre dou spoiler Mas, cara Você vai ver Não, mas eu só Não vou nem falar o enredo Tu vai assistir Porque quando eu assisti A primeira vez Foi numa pré-estreia Eu olhei e falei Tem o Inclusive Quem tá lá É o Silveiro Pereira, cara Que é outro cara Que vocês tem que entrevistar também O Silveiro Pereira, gente Esse cara Vai ter muita coisa Pra falar pra vocês Mas assim É um filme, cara Que você vai chegar Quando eu assisti A primeira vez Eu olhei e falei Putz, esse filme Onde vai dar esse filme? Eu achei meio Coisar Quando acabei Acabei aplaudindo o filme Num grau Caralho Mas você vai ver Um outro Brasil Você vai ver Um outro Nordeste Você vai ver Outras Umas críticas Fudidas Ao 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 Como que A palavra mesmo? Ao eixo? Não Ao eixo também Porque os caras Fazem cinema lá De uma forma Que assim Sai do eixo Rio São Paulo E os caras Fazem coisa boa Pra caramba Mas você vai ver Essa coisa Do imperialismo Americana Essa coisa Como que Eles colocam Isso no filme O quanto que A gente também Às vezes vira É muito doido Mas você vai ver É foda esse filme É foda Tem a Karine Telles Também Puta atriz Nossa Tem o Caramba Eu adoro O trabalho dele Ah esqueci Mas ele é maravilhoso Mas é um filme Do caralho Vocês precisam muito Assistir Se fosse pra você Indicar um filme Só era esse Bacurau Vou citar aqui Maníaco do Parque Ele que tava nessa Ele que era o braço Da justiça Analisando esse caso Pra saber Se o cara tinha condição De responder por aquilo Como um crime Ou se ele ia responder Aquilo como uma pessoa Que tem uma doença Que tem um distúrbio E tudo mais Que louco É muito doido Eu vou começar a ver isso Psiquiatria florence É muito bom É florence? Florence É que eu tento falar junto Pra parecer com o seu intelectual Mas a língua e bola Mano Isso é muito curioso Hoje é tua vez Tá? O que? Ah é Vou ler Eita pô Dá uma filtrada aí Chegou a pergunta pra caralho Mas aqui não Aqui já vem tudo filtrado Irmão Mas nunca colocaria você Contra a parede Não Sintonia eu não respondo mais O que os caras devem querer Não é a quarta temporada Dá um spoiler Isso é verdade O Nano vai morrer O que que acontece com o Nano Mentira Caraca O Curva Perigosa falou aqui Christian Salve Curva Perigosa Curva Perigosa Caralho Caralho Você já recebeu algum recado De pessoas da gringa Que assistiram Sintonia E curtiram seu trampo? Direto Direto tem um que manda Pra eles deve ser muito louco Cara é muito louco É muito louco Os caras assim Porque os caras ficam Nossa isso é o Brasil É Não O Brasil é muita coisa né Mas isso é uma parte do Brasil Um pedacinho Um pedacinho no Brasil E tudo mais Mas tem Tem muita gente que chega E fala Tem muita E a América Latina É em peso Como você lida com essa Ascensão Exposição Tão rápida É que você tá Desde criança Exatamente Exatamente Que eu tô Desde criança Trampando Mas cara É Cada vez mais A tua responsabilidade aumenta né Tua responsabilidade aumenta Que nem uma Eu fico no terror Cara Bagulho assim Fazer série pra mim É um terror É um terror Eu sempre gostei mais De fazer filme Porque filme Começa ali Acaba ali E acabou O personagem morreu ali Tá naquele filme Aí série Quando vem a próxima Você tem que tá Melhor ainda Entendeu E pra mim eu falo Toda vez quando eu pego O roteiro de sintonia Eu entrei em crise Eu falo Será que eu vou saber fazer Porque demora um tempo Pra renovar E você conseguir filmar Na última temporada Eu li o roteiro Eu falei Eu não sei fazer isso Sério mano Eu li Entrei em crise Eu falei Eu não sei fazer isso gente Desculpa Eu não sei fazer isso Tribunal do crime Não dá É falei Não sei Não sou esse cara Porque eu sempre tenho Essa coisa sabe Tem que ser melhor Não pode ser Pô caramba De um ano pro outro A gente já muda Eu sou uma pessoa Vindo aqui Depois daqui Eu também sou uma outra pessoa Entendeu Depois de ter conhecido vocês Trocado a ideia Com certeza Então a gente sempre Tá se mudando Sempre tá evoluindo Então o personagem Vai ser o mesmo Não vai ser Cego o homem peso Certo rapaziada Espero que vocês tenham Gostado de verdade Dar a saber que você gostou Opa mesmo Foi muito bom Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Siga o Christian Nas redes sociais Estão aí na descrição Tá bom Siga eu Siga o Mítico Siga o Podpá Se inscreve aí Dá like Faz tudo irmão Custa nada Clique Custa nada Só pra deixar na feliz Valeu galera Quer falar alguma coisa Antes da gente encerrar Não só quero agradecer Quem tá aí até agora Pessoal assistindo E tudo mais e tal Agradecer vocês pelo papo Meu sonho é vir aqui Pô sério mesmo Sou fanzaço de vocês Do trabalho de vocês Então assim Tô mentindo Carol Tô não Tô mentindo E a gente tava lá Batalhando pra tá aqui Pra tá aqui Pra tá aqui Quando rolou Falei putz Eu tinha até compromisso Eu falei Eu desmarco Eu venho pra cá De qualquer jeito Obrigado meu irmão De verdade Valeu Rapaziada Curtiu esses melhores momentos Então vem aqui embaixo Se inscreve aqui nesse canal Esse canal é oficial Nosso do Podpá Certo? Dá o like Se inscreve E aguarde Os próximos Dignidade sempre